O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, reuniu no plenário da Câmara Municipal de Parnaíba seus filiados, representantes políticos e simpatizantes. Na pauta, o fortalecimento da sigla no interior do Estado, em Parnaíba, foi dada a largada para uma série de movimentações a serem realizadas em todo o Estado. Decidimos partir nesse início aqui na cidade de Parnaíba. O convite foi feito pelo novo presidente da executiva, o vereador André Neves, e agora assista a Néves, nosso município. Nós já estamos com a programação do fim de semana, iremos para Morro Cabeça do Tempo, Cristalândia, Corrente e Júlio Borges. E por aí a gente vai continuando a nossa andada, na andada de renovação dos diretores municipais do Estado do Bialim. O evento foi prestigiado, além de lideranças do PDT, também por vereadores de Parnaíba, que fazem parte da base do governador Wellington Dias. Ao final do evento, o deputado federal e presidente estadual do partido, Flávio Nogueira, avaliou a movimentação. A nossa luta agora é pelas eleições estaduais e gerais de presidente, que nós teremos aí o Ciro Gomes como candidato à presença da República. Nós deveremos novamente colocar um deputado federal lá na Câmara e aumentarmos a nossa bancada de deputado estadual. O PDT deverá também participar da chapa majoritária junto com o governador Wellington Dias.